Fala galera, aqui é o Marcio, trazendo mais um espiritual para vocês, mais uma de pintura digital né, dessa vez já com a Lineart já toda feita, porque o pessoal já deve estar cansado de saber que eu faço essa parte da Lineart aí no Adobe Illustrator né, essa aí a pintura digital eu sempre faço no Adobe Photoshop, com raras exceções de usar outros programas aí, mostrando até também que você utilizando a técnica que você usa, que você aprende em qualquer curso, aí você consegue aplicar em qualquer programa, basta vocês terem aprendido o conceito né, e esse desenho aí em particular de um capoeirista, foi justamente o que eu achei lá no Pinterest, e eu tô refazendo essa pintura digital, justamente porque eu vou pôr em uma camisa né, para ter que ter um projetinho aqui de capoeira, que eu vou ter que fazer, então eu preciso de ter uma camisa diferenciada para esse projeto, eu achei esse desenho muito bacana aí, do capoeirista, então resolvi trazer ele para fazer a pintura digital, para que eu possa fazer o, a pintura, o trabalho né, vai ficar estampado na camisa, esse capoeirista com aluno do grupo e, e alguns desejos aí do projeto, que aí vai ser bem bacana né, então, como sempre, eu não gosto aí da Lineart, é, preta né, então eu pintei aí a Lineart, o legal dele que ele ficou bem cartunizado, o desenho né, fazendo assim, que possa ter um destaque, ainda não, não estampei na camisa, assim que eu estampar, eu trago aqui para vocês verem, como é que ficou o resultado. Galera, vou ficando por aqui, deixe o seu like, compartilha para me dar uma força, um forte abraço a todos e valeu!